E como o tempo é curto, vamos direto ao assunto, nunca é o curto. Vamos ver se está funcionando aqui. Bom, o tema dessa palestra é a máquina no espelho, eu resumo muito rapidamente o que isso quer dizer. Na última eleição americana, acho que vocês devem se lembrar que uma empresa inglesa, a Câmara de Analítica, faliu em função de uma série de problemas que ela teve na eleição americana. Ela basicamente mapeou cerca de 5 mil indicadores individuais, especialmente para os eleitores indecisos, e foi capaz então de direcionar mensagens para esses eleitores. Na PUCAC a gente trabalha, dentre as áreas que trabalhamos, a gente trabalha com educação e na área do trabalho, especialmente em campos que envolvem a psicologia humana, envolvem a psicologia linguística. E nós manipulamos algo em torno de 52 itens de informação. A diferença é que a gente faz isso com autorização do indivíduo, enquanto a Câmara de Analíticos fazia sem autorização, o que levou a sumir do mercado. Mas o que há de relevante nisso é que, para o ano 2025, espera-se que nós possamos definir um ser humano por cerca de 25 mil itens de informação. Em outras palavras, parafraseando aqui o Marcos, se a gente usar a planilha Excel, cada um de nós poderia ser definido por uma coluna com 25 mil linhas. Pessoalmente, eu acho que serão mais linhas. E isso quer dizer que, pelo menos na prática, estamos nos tornando, se é que já não somos, eles gastariam um bom tempo para falar sobre isso, se é que já não somos algoritmos biológicos. E daí essa provocação da máquina no espelho. A provocação quer dizer, quando nós nos olhamos no espelho, e todo esse susto a que se referiu aqui o nosso mestre de cerimônia, eu estou numa situação pior que você, Marcos, porque eu estou com 58, então não tem muita escolha. Então, eu estou para lá já. Mas, quando nós olhamos no espelho e tememos toda essa tecnologia, nós imaginamos que, se a gente quebrar o espelho, a imagem desaparece. Tipo, não vai acontecer. Tipo, eu escuto isso aí o ano Brasil inteiro, eu escuto coisas do tipo, ainda bem que eu estou me aposentando e vai por aí afora. Mas nós não podemos fugir disso. Não adianta quebrar o espelho, porque a imagem não soma. Muito bem. Eu queria fazer da máquina no espelho uma reflexão sobre o futuro, especificamente no arco do negócio. E eu gosto de começar, está falhando um pouquinho aqui, eu gosto de começar sempre citando essa frase do Yulval Noor, que diz o seguinte, se nós estamos realmente preocupados com o que está acontecendo em tecnologia, com os impactos que a tecnologia está nos trazendo, que eu posso afirmar, vou mostrar um gráfico aqui no final, que, para nós que estamos no dia a dia disso, está sendo medido agora em meses, se a gente está preocupado com isso, então, aqui eu estou falando de uma forma mais educada, mas no livro diz mais ou menos o seguinte, tira o seu destino traseiro da cadeira e faça alguma coisa. Não vai parar. E há uma razão para isso não parar. Quando a EDM fez o reentrê da inteligência artificial no mercado em 2011, a primeira indústria que procurou a EDM, foi curioso que nos dois, no mês que se seguiu, nas duas semanas que se seguiram, isso foi em 2011, o Wall Street começou a publicar coisas do tipo, ok, EDM, maravilhoso que você ganhou um jogo, a EDM tinha ganho um jogo chamado Jobat, maravilhoso que você tenha feito isso, você pode nos explicar como você vai fazer dinheiro com isso? e curiosamente, gente, menos de oito anos depois, todas, eu queria repetir, se quiser o listo, todas as empresas de tecnologia seguiram no mesmo rumo, todas as empresas de tecnologia em menos de oito anos, não completamos ainda oito anos, iniciaram seus esforços na área de tecnologia, e a primeira que procurou a EDM foi a área de saúde. Deu a simples razão de que nós não queremos morrer, essa é a razão pela qual não vai parar. Como nós não aceitamos morrer, e por mais que pareça absurdo o que eu estou falando, um dos grandes propósitos do ser humano é a busca dessa imortalidade, alguns com mais velocidade, outros com menos, se não vejamos, se fosse baixado por decreto, algo que dissesse o senhor, a partir de hoje vamos parar a pesquisa, porque esse negócio vai dar ruim, vai ficar um monte de gente desempregada, então não parar a pesquisa e eu estivesse com câncer. Eu ia levantar a mão e ia falar assim, não é para ser na vez do outro, tinha que ser justo na minha vez. Então a gente tem que refletir com muita propriedade sobre isso. O que nos faz andar para frente na área de tecnologia é a luta pela vida. Essa é a razão pela qual não vai parar. E a gente pode dizer que na agricultura essa luta pela vida é uma espécie de luta adicional a luta principal de manter o ser humano vivo, porque nós precisamos de alimento, alimento de qualidade, alimento bem distribuído e vai por aí afora. Nessa mesma linha, eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras que eu sou talvez uma das mais brilhantes pessoas em prever o futuro na atualidade por uma razão simples. É fácil prever o futuro quando ele já está acontecendo. É muito fácil. Nós precisamos parar, especialmente no Brasil, de falar que daqui a alguns anos as coisas vão acontecer. E para provar isso, eu queria dar alguns insights para vocês de coisas que podem ser muito interessantes. Esse cara que vocês estão vendo aqui na tela e tudo que eu mostrar aqui, quem quiser anotar, os nomes procuram no YouTube, vai achar, ou na tela, vai achar o vídeo e pode ver o que eu vou contar aqui ao vivo e a cor. O Arnav Capur é um estudante jovem ainda, americano, e aquele amigo maluco dele ali sentado, e eles estão resolvendo um paradoxo bem interessante. Se nós fizermos a ligação do cérebro humano, a barreira final, porque nós já temos um exocérebro, todo mundo tem o olho no bolso, nós todos adoramos dar mais rápido, hoje em dia em festa é legal. Alguém pergunta uma coisa assim, você já teve uma cidade e tal? Aí alguém já baixa lá debaixo da mesa e procura para dar a resposta mais rápido que o outro. É o nosso exocérebro. Mas há um dilema muito grande na busca da conexão desse exocérebro com o nosso cérebro. É o fato de que ele poderia ser essa uma conexão de mão dupla. E se for uma conexão de mão dupla, isso é um problema, porque assim como nós poderíamos conectar e controlar equipamentos exteriormente ao nosso corpo, o contrário podia ser verdade. Então esses dois caras descobriram um método interessante de resolver isso. Eles descobriram que quando a gente balbucia, quando a gente tem a intenção de falar, para aqueles que têm o hábito de rezar, eu vou entender mais fácil o que eu estou dizendo, apesar de você não falar, você manda comandos do cérebro para todo o seu sistema de fala. Às vezes a gente chega a balbuciar as palavras. Esse não está aparecendo com clareza aqui, mas esse rapaz está com um aparelho conectado mais ou menos na região do pescoço, e o que ele faz é pensar na pergunta que ele quer fazer ao Google. E quem tiver paciência de assistir o vídeo vai ver que o Google responde para ele sem que ele abra a boca ou digite o que quer que seja. Quando perguntava ao final da apresentação, numa outra entrevista, se ele não achava que aquele aparelho era muito incômodo, ele disse, pode ficar tranquilo, nós estamos preparando, trabalhando agora num adesivo cor da pedra. Segundo exemplo, é muito interessante, é da professora Nori Guarai, ela é japonesa, e ela se lançou o seguinte propósito, seria impossível construir uma inteligência artificial que passasse no exame vestibular da Universidade de Tóquio, uma das mais conceituadas, se não a mais conceituada do Japão, e ela então se pôs desse trabalho e podem ficar tranquilos, o bote que ela desenvolveu, a inteligência artificial que ela desenvolveu, não passou na Universidade de Tóquio. Passou em seis outras universidades e foi aprovada apenas na prova de redação da Universidade de Tóquio, ela tem curso para aprimorar essa capacidade. Mas o mais interessante é que isso que vocês estão vendo aqui é a solução de um problema matemático que caiu na prova. A resposta que o robô deu estava certa, só tem um problema, nenhum dos examinadores conseguiram entender como o robô chegou a essa resposta. Isso que vocês estão vendo aqui é como ele desenvolveu o raciocínio, mas ninguém até agora conseguiu decifrar como é que esse cara chegou nessa resposta. Terceiro exemplo que eu queria dar, e tem muito a ver com vocês, eu vou até tentar fazer uma translação, é com o Doug Grobo. O Doug Grobo está aqui no cantinho, com um aparelho, meio vestido, maluco aqui, mas ele também está aqui. O que é isso? Um dos grandes problemas que nós temos, especialmente na educação, ou ao nos relacionarmos com públicos específicos, é nós termos a capacidade de nos parecermos com esse público, encantarmos esse público e podermos falar a linguagem desse público. Tradução, que tal se as crianças tivessem aula com um doente, que é o próprio Doug Grobo? Isso aqui é uma projeção de tudo que ele faz aqui, é projetar com ele fazendo aqui. Que tal se eu pudesse projetar um extensionista que pudesse parecer um homem do campo, estar à distância e dar esse tipo de suporte? Não se assustem, não vai acontecer, lembra? No início da palestra, quem quiser ver isso funcionando ou a apresentação do Doug Grobo, pode olhar lá na internet. Esse ano, eu tive o prazer de estar em São Francisco, o Laboratório de Pesquisa da IBM, todos os anos, ele lança uma pesquisa chamada 5 Anos em 5, chamada 5 em 5. E curiosamente esse ano, o que esse estudo mostra? As coisas que em 5 anos farão parte da nossa vida. E olha que curioso esse ano, o estudo aponta todas as 5 coisas para a agricultura. Todas elas. A primeira delas chama-se Twinning. Twinning quer dizer, eu vou dar um exemplo com um avião e aí nós vamos transladar para uma fazenda. O twinning de uma turbina quer dizer que enquanto eu decolo num aeroporto qualquer, a turbina desse avião está funcionando durante o voo e ela está também funcionando digitalmente. Através da conexão dessa turbina com o mundo digital, eu consigo ver exatamente como ela está funcionando minuto a minuto do voo. O que economiza alguns milhões de dólares em manutenção e aumenta a segurança de voo terrivelmente. Esse é o conceito de Twin. E o conceito de Twin se estende então a uma fazenda. Imagine que eu possa acompanhar todos os dados da fazenda, que ela tem uma existência digital e eu possa rapidamente corrigir a operação do que quer que seja nesse mundo aí de agricultura. Então, são os Twin digitais que a IBM imagina que em cinco anos vão fazer parte da nossa vida. A segunda são os alertas de perda. Nós sabemos que hoje é um volume significativo, seja daquilo que é produzido no campo, depois transportado, depois estocado, depois consumido em supermercados, finalmente comprado pelo consumidor e finalmente consumido em casa, um percentual muito alto é perdido. Através do blockchain, em cinco anos nós vamos eliminar uma quantidade substancial das perdas nessa cadeia. É uma das cinco tecnologias que a IBM imagina que vai fazer parte fortemente da nossa vida, especialmente quando elas se juntaram. a tecnologia de internet das coisas e a tecnologia de inteligência artificial. Terceiro, terceiro, mapeamento de microbiomas. Em cinco anos, os inspetores de segurança alimentar vão ganhar um novo aliado. Eles serão capazes de entender como milhões de micróbios coexistem na cadeia de suprimentos de alimentos. Uns saudáveis, outros não. Eles estão em toda parte nas fazendas, nas fábricas, mercearias e terão a capacidade de monitorar constantemente de forma barata o comportamento deles na cadeia, representando um enorme salto na qualidade e na segurança alimentar. Depois nós vamos falar de detetives de prato. Esse é um que me parece mais interessante porque os protótipos desse equipamento são pequenos dispositivos que seriam embarcados no celular que vocês têm nas mãos. Eu já vi funcionando. Então, é uma pequena lente especial que você acopla no seu celular e você pode, dentre outras coisas, antes de almoçar, saber se a comida está com qualidade, você pode chegar no supermercado e descobrir que o azeite que você está comprando não é virgem, você pode descobrir que o vinho que você está comprando está com uma quantidade de sulfito ou de álcool maior do que o que está listado no rótulo e assim por diante. Detetives de pratos. E o último, adeus plástico velho. Nós já sabemos que o Brasil mesmo está avançando muito nessa área, mas espera-se que em cinco anos, e aliás, aqui tem uma mensagem interessante quando eu ver essa apresentação, se nós não fizermos nada, nós teremos mais plástico nos oceanos nos próximos cinco anos do que peixes. Então, nós temos que reverter isso rapidamente. E a forma como nós embalamos os alimentos vai se transformar profundamente nesses próximos cinco anos. Quando eu dou esses oito exemplos ao todo, o meu objetivo é mostrar aquilo que eu falei no início. Eu adoro prever o futuro, especialmente quando ele já está acontecendo. Mas, há algo ainda mais relevante. Esse aqui é o professor Sebastian Trump. O professor Trump é bastante conhecido no mundo da tecnologia, professor lá no Vale do Silício, fundador de uma startup e criador de, por exemplo, um software, um assistente pessoal capaz de detectar câncer de pele. Durante essa entrevista que ele deu ao TED, ele falava disso e quando perguntado pelo entrevistador o seu software já está pronto para ir ao mercado, ele respondeu ainda não. Ele está respondendo com algo em torno de, se não me engano, 85% de precisão. E aí ele conta uma história um pouquinho provocativa. Ele diz que um médico do hospital de Stanford fez um diagnóstico não cancerígeno de um possível tumor de pé e resolveu usar o software para confirmar se era ou não um tumor. E o software negou o diagnóstico inicial e apontou com um tumor agressivo que foi depois confirmado em laboratório. Então veja como ele faz a provocação, mas a pior provocação que ele faz é uma frase que eu tenho repetida pelo Brasil afora. Acabou a era da programação. Nós entramos na era dos dados. E é muito difícil entender isso se a gente não compreender que a internet que nós usamos hoje é uma internet de informação, essencialmente de informação. Ela não é uma internet de dados. E eu explico o que eu quero dizer. Qualquer um de vocês que use Facebook ou YouTube ou próprio Google diretamente essencialmente tem durante todo o seu dia especialmente nas horas de descanso tem acesso a informação. Informação jornalística, artigos, enfim, um monte de informação que você pode como ser humano processar essa informação e tirar conclusões. Porém, nós precisamos transformar essa informação em dados e em dados que possam ser consumidos pela inteligência artificial para automaticamente realizar determinadas funções nas quais inexoravelmente a inteligência artificial nos supera. há quatro paradigmas, quatro itens que eu sempre digo para as empresas para que eu falo que precisam ser levados em conta quando a gente decide usar uma inteligência artificial. O primeiro deles é escala. Nós estamos conversando com o Instituto Ayrton Senna para usar a nossa solução junto com eles e eu dizia semana passada lá no Instituto que não há ninguém no Brasil mais qualificado para dar suporte socioemocional na educação do que o Instituto Ayrton Senna. O trabalho que eles fazem é absolutamente irreparável mas o próprio Instituto está em busca de resolver o paradigma da escala. Nós vivemos num país que tem uma a metade da população da cidade de São Paulo corresponde a mais que a população da Finlândia que é um país comemorado como modelo de educação. Eu apresentei um trabalho em São Francisco que eu mostrava o seguinte nós estamos entrando numa corrida em que a gente está largando dos boxes com um carro com um motor bem mais fraco do que o primeiro lugar esse primeiro lugar vai correr com uma velocidade muito maior do que a nossa um peso muito menor e nós temos que correr são dados reais se a gente considerar os índices de qualidade de vida dos quais a Dinamarca é líder nós temos que correr até 2030 76 vezes mais rápido do que a Dinamarca para chegar junto com ela empatar na reta final 76 vezes mais rápido que a Dinamarca ela tem menos peso mais velocidade ela já tem empuxo para seguir inércia de inovação e como é que a gente resolve esse paradigma não há como resolver sem levar em conta o que o Trump disse acabou a era da programação começou a era dos dados e já estamos atrasados escala segundo paradoxo paradigma desculpe é a velocidade não é só uma questão de escala é uma questão de velocidade também não adianta eu dizer que eu consigo monitorar um batalhão para resolver um problema mas eu preciso fazer isso com rapidez o terceiro paradigma é o paradigma da precisão e aí eu chamo de precisão crescente a coisa que a gente mais tem encontrado agora começou a diminuir de três meses para cá isso começou a cair no final explico a razão quando a gente chega numa empresa para desenvolver um projeto de inteligência artificial dá para olhar para a cara das pessoas e definir aqueles que vão ser o batalhão da destruição da ideia eles vão esperar o robô responder com qualquer coisa com imprecisão para falar não diz que a cair não funciona vou contar uma história rápida para vocês nós desenvolvemos um bot para uma grande empresa da área de construção civil e esse bot estava respondendo em detuente com 85% de precisão significa todos os casos em que ele consegue conduzir a conversa até o final que no caso era agendar uma reunião do pretenso comprador numa loja da empresa eu fui chamado nessa empresa porque o diretor de marketing afirmou que só colocaria o bote no ar quando ele estivesse pelo menos com 95% a 98% de precisão ele admitia 2% de precisão eu fui até lá montei uma apresentação e cheguei lá e falei eu queria mostrar uma coisa para o Rodrigo era o nome dele eu queria mostrar uma coisa para você olha essa conversa aqui a conversa se desenvolver mais ou menos assim o senhor vai usar o fundo de garantia sim respondeu o cliente vou usar o fundo de garantia o senhor vai usar a renda familiar sim eu vou usar a renda familiar pergunta mais 3 ou 4 coisas o senhor vai levar em conta a renda da sua esposa sim eu vou levar em conta a renda da minha esposa mais umas 3 ou 4 perguntas ele vira e fala assim então confirmando o senhor vai usar a renda familiar ou o que o cliente respondeu por acaso você é um robô aí o Rodrigo virou para mim e falei tá vendo por isso que eu não ponho esse tuas no ar eu falei o que te faz pensar que essa conversa foi tida pelo robô aquela conversa era uma gravação de um chat ocorrido entre um ser humano e o cliente daquela construtora nós temos a pretensão de achar que como humanos somos o benchmark da inteligência artificial quando de fato não somos se envolver escala se envolver velocidade se envolver precisão crescente nós não vamos ganhar a quarta coisa custo aí eu tenho que fazer voz com o Marcos estamos diante de um desafio que é um desafio de um povo é um desafio de uma nação a solução dos problemas de inteligência artificial acabei de escrever um artigo sobre isso quando a gente fala de inteligência artificial a gente foca na inteligência a gente foca na palavra artificial e esquece a palavra inteligência e esquece a natureza do que é a inteligência a natureza do que é a inteligência é a natureza humana é a natureza da imprecisão então nós queremos que tudo seja absolutamente preciso muito mais como uma forma de auto-proteção afinal de contas vocês já pensaram se os bancos digitais tivessem convidado seus gerentes de agência para discutir como deveria funcionar um banco digital vocês acham que eles teriam um banco digital sem gerente ou com gerente é da nossa natureza esse foco em subsistir a nossa função no mundo então o Tron coloca isso muito bem o que me leva a minha definição do que é inovação sem desqualificar qualquer outra definição por favor mas é como eu vejo inovação inovação funciona assim olhar para o mundo e pensar no mundo sem aquilo que você é e aquilo que você faz todo o restante é melhoria de processo eu costumo dizer assim não dá para a gente fazer essa pesquisa aqui mas eu sempre pergunto alguém já usou um modo de check-in da Gol baseado em reconhecimento de face aí o outro fala que usou e tal eu pergunto o que você achou eu achei legal alguns falam que não funcionou e eu falo assim eu achei uma merda aí todo mundo assusta e fala mas por que você achou tão ruim? é simples para que a gente precisa fazer check-in mesmo? se vocês olharem tudo que está acontecendo no mundo eu hoje esqueci um embrulho que eu tinha que mandar para uma pessoa na minha casa no passado eu teria que ligar para um boy ver se ele estava disponível enfim tudo que você sabe que eu teria que fazer eu simplesmente entrei no lock e mais ou menos em 15 minutos o embrulho estava na minha mesa eu até assustei quando eu olhei para o lado e o cara já estava lá com o embrulho e falou vocês estão fazendo helicóptero agora? como é que é? então nós temos que olhar para os desafios que as nossas empresas têm e ter a coragem eu inclusive eu vou ser o primeiro da fila estou sendo e ter a coragem de pensar assim como é que eu posso inventar um mundo em que eu não existo? essa é a única forma de eu encontrar os novos paradigmas em que eu de fato vou continuar sendo necessário quem é novidade disso basta olhar minha mãe tem 88 anos eu cheguei de viagem fiquei 3 semanas fora cheguei de viagem na sexta-feira fui falar com ela perguntei a mãe tudo bem ela falou não está não fui e adoeceu por que que aconteceu? a minha netflix parou legal netflix dela parou esse é o grande problema que ela tem ela não assiste mais novela ela não se interessa mais por nenhum tipo de televisão aberta ela assiste netflix então esse é o paradigma pensar o mundo dessa forma esse cara aqui eu gosto sempre de citar chama-se Dendipo Patil ele trabalhou com o Obama e ele tem sempre isso nas palestras dele ele mostra essas anotações que são lá vocês estão vendo aqui do tempo que eu trabalhava lá que vem a ser o seguinte ele diz para todo mundo esse era o lema do que eles falavam na Casa Branca naquele momento pense em anos planeje em meses avalie em semanas entregue diariamente faça protótipos para uma vez construa para dez vezes faça engenharia para cem descubra o que é necessário para reduzir o tempo a metade e para dobrar o impacto esse é o mundo que a gente está vivendo essa é a realidade que a gente está vivendo essa realidade muitas vezes é intangível eu gostaria de tangibilizar um pouquinho para vocês todo mundo fala no exponencial todo mundo fala na transformação digital mas como é de fato que isso aconteceu três anos atrás dois anos e meio atrás o o o o Thomas Frio jornalista do New York Times lançou ele é autor para quem não se lembra do mundo é plano e ele lançou um segundo livro nos Estados Unidos chamado Obrigado por Chegar Atrasado curiosidade sobre esse nome é que ele entrevistou um monte de pesquisadores um monte de pessoas e ele sempre marcava em cafés e todo mundo atrasava para falar com o cara e quando as pessoas chegavam falavam desculpa eu tive um problema não precisa se desculpar toda vez que vocês atrasam eu tenho uma ideia brilhante e ele pôs o nome no livro de Obrigado por Chegar Atrasado e esse gráfico aqui surgiu de uma conversa entre ele e o Eric Teller tá o Eric Teller não sei se ainda está mas era diretor da Curva e eles falam basicamente o seguinte olha está todo mundo focado na exponencial e esquecendo que aconteceu uma segunda coisa a adaptabilidade humana tá tem uma curva que não é exponencial o que é a adaptabilidade humana eu vou tentar resumir quando eu comprei meu primeiro videocassete ele tinha duas cabeças ele tinha controle remoto controle remoto consistia uma caixinha que ia umas quatro vezes isso aqui com um fio que saia da minha mão e ia ter o controle em tese muito mais moderno do que os de hoje porque eu poderia por exemplo mudar o filme controlar o filme lá da cozinha né se o fio fosse suficientemente grande levou-se 15 anos a menos das questões ligadas a poder aquisitivo pra que você falasse assim vou te emprestar uma fita de videocassete o cara dissesse não tem videocassete você dissesse como assim você não tem videocassete no entanto poucos anos depois pouquíssima gente teve tempo de ter um blu-ray um aparelho de blu-ray não teve tempo porque rapidamente ele foi embarcado nos videojantes e ele teve a infelicidade de ser lançado no mesmo momento em que os antecessores do Spotify começavam a surgir no mercado isso é adaptabilidade humana ela era medida em 15 anos tá e vocês estão vendo aqui que houve um momento em que essas curvas se cruzaram esse momento com uma suave certeza foi 2007 em 2007 cerca de 25 fatos relevantes sem tecnologia acontecer pra citar só dois deles talvez os mais relevantes o surgimento do Android e o surgimento do iPhone ambos são de 2007 começaram a se ativerem curiosidade o Airbnb nasceu em 2007 o próprio Watson começa a ser projetado em 2007 e são em torno de 25 fenômenos o que que isso quer dizer? isso quer dizer que se a curva da nossa adaptabilidade agora está abaixo da curva da exponencial nós estamos desesperadamente tentando entender o que está acontecendo só que nós não estamos conseguindo e não é só no campo da tecnologia é uma pretensão absurda do ser humano achar que é só tecnologia se não olha em volta os costumes olha o que está acontecendo com os costumes olha o que está acontecendo na política e é tão curioso isso que esse fenômeno essa distância entre aquilo que a gente é capaz de compreender e aquilo que está acontecendo eu traduzi como deslocamento o original em inglês ele fala de murchação nós estamos assim meio cambota a gente não consegue entender o que está acontecendo eu preferi quando a gente fala desloqueio o ombro nós estamos deslocados e estamos correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro e acho que todos vão admitir que não adianta chegar sexta-feira à noite a gente é cercado em casa a gente é cercado em todos os lugares que a gente vai pelo avanço rápido dessa tecnologia especialmente da tecnologia estamos deslocados e o que a gente faz senta e chora será que é isso lá na Eucar que a gente tem um produto muito útil para essas horas se você pretende que a tecnologia pare a Nicole que pode colher pedidos são duas velas de sete dias vocês montam um altar e começam a rezar todos os dias ó Deus faça com que meus concorrentes pensam exatamente como eu porque se ele pensar diferente de mim eu vou sumir amém esquece do amém não adianta ficar parado esperando o ponte passar a gente corrige o deslocamento tratando o deslocamento não como um fato mas como uma estratégia invertendo a lógica e perguntando como é que eu vou deslocar como é que eu vou me transformar para que eu possa fazer algo que nem meus concorrentes e não se iluda aqueles que acham que a Emater por exemplo não tem concorrente nós não estamos falando de concorrência direta nós estamos falando de Mindshare de quem você se lembra quando você tem um problema nem meus concorrentes vão entender o que eu estou fazendo como é que eu corrijo isso eu costumo dizer que eu vou propor o prêmio Nobel de Física para o presidente dos Estados Unidos ele merece o prêmio Nobel de Física isso não é piada quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos meu filho morava em Michigan ele foi a Michigan dentre outros estados dos Estados Unidos e prometeu por exemplo retornar com carvão para a matriz energética ele foi a Detroit e prometeu que Detroit voltaria a ser um grande centro produtor de automóveis como é que nós estamos fazendo para resolver o deslocamento é mais ou menos como aconteceu isso é um fato real que aconteceu comigo numa sexta-feira à noite eu perdi minha chave no cinema de um shopping aqui da Horizonte eu estava sentado na chave no meu celular estava sentado na última cadeira do celular caiu no chão e eu não vi dia seguinte eu fui às oito horas lá no shopping tinha uma senhorinha limpando assim na porta do cinema eu falei assim senhora eu precisava entrar no cinema porque eu perdi meu celular na última sessão eu sei onde está então não meu filho tem problema nenhum mas deixa eu te falar você não quer procurar aqui fora não porque lá dentro a luz está apagada como assim procurar aqui fora mas é isso que nós estamos fazendo o que o Trump fez e que muitos países estão fazendo é fazer com que a curva exponencial ande para trás para levar as populações a uma situação que elas ainda conseguem compreender alguma coisa eu ainda consigo compreender carvão mas eu não consigo compreender energia elétrica eu ainda consigo compreender banco de dados mas não consigo compreender machine learning e assim vai não é assim que a gente corrige isso em vez de retruar com o exponencial nós precisamos avançar com a compreensão subir a nossa linha de compreensão e esse evento aqui me parece um esforço mais do que genuíno para fazer isso nós precisamos deslocar em lugar de sermos deslocados para resolver isso eu tenho vou tomar liberdade aqui de dar algumas sugestões para a Emater como eu dou em todos os clientes que eu visito isso aqui é o nosso símbolo e em torno dele a gente constrói uma espécie de jornada para que vocês possam pensar numa transformação digital que vai ser eficaz na construção do futuro da Emater a primeira delas eu vou explicar cada uma com exemplos é ser digital ser digital não é ter CPD ser digital é ter existência digital antes de ter existência física vamos explicar alguém já foi na sede do Uber aqui em Belo Horizonte eu já fui não consegui falar com ninguém lá mas fui alguém já alugou o imóvel do AirBnB aqui pois é você já foi lá no AirBnB alguém tem conseguido comprar passagem eu comprei uma passagem eu vou sair de férias na TAP e eu precisei resolver um problema e liguei para a TAP me atendeu uma portuguesa muito gentil falei qual é o escritório mais perto que a sala tem foi Lisboa perfeitamente vamos a Lisboa para resolver o problema em Lisboa eu posso falar que minha família é de português minha esposa inclusive muito bem você precisa ser digital as empresas são primeiro digitais e depois físicas há uma inversão nessa hora a segunda coisa seja push ser push no popular é para de esperar tire o seu distinto traseiro da cadeira e vá até o seu cliente entregue ao seu cliente a informação ok não fique esperando o seu cliente vir até você então se eu tiver sucesso aqui com a minha fala observem a estratégia que a Rede Globo está desenvolvendo para migrar de uma televisão aberta para uma produtora de conteúdo observem com algum cuidado e vocês vão ver como ela está fazendo isso mas para ficar claro o que é ser push hoje a gente viaja assim eu marco uma viagem e eu tenho que entrar no sei lá no Airbnb ou no decolar comprar passagem enfim no futuro muito em breve quando eu colocar na minha agenda que eu vou para São Paulo para uma reunião em tal lugar eu vou receber de volta olha Roberto eu já olhei os voos melhor voo para você é esse você pode usar suas minhas eu resolvi um hotel próximo do local da reunião sei que você quando viaja e trabalha gosta de ficar na frente no corredor está tudo marcado clica aqui e aceita é assim que vai acontecer BBI não vou explicar muito o que é o BBI não, mas é serviço depois eu explico se houver tempo torne-se um serviço torne-se algo que pode ser consumido pelos outros muita gente fica se perguntando assim mas eu não vejo a IBM em todo lugar quem aqui tem a iPhone levanta a mão todo mundo cliente da IBM quatro anos atrás a IBM comprou a Weather Company uma empresa absolutamente relevante para o setor agrícola todos os aplicativos que vocês usam no Android também mas no iPhone embarcado são da Weather Company a maior empresa de previsão do tempo do mundo que desenvolveu suas APIs para serem consumidas em aplicações de terceiro que tal se a Emater começasse a ser uma fabricante de APIs para o mundo agrícola isso é ser serviço seja direto elimine os intermediários é o que a REC fez a LOG fez eu não ligo mais para uma secretária que está numa mesa para poder ver qual motoboy vai mandar para mim eu simplesmente chamo o aplicativo e o motoboy responde eu não ligo mais para alguém para uma agência de viagem que é um intermediário para poder achar um imóvel para ficar em Roma simplesmente eu vejo a classificação do imóvel vejo onde ele é se está perto se está longe falo com o dono e alugo um preço em média tem que estar 40% mais baixo do que dos hotéis isso é ser direto isso quer dizer também que a era dos sites dos aplicativos está rapidamente terminando porque nós estamos entrando naquilo que eu chamo de revolução da interface infelizmente não temos tempo para mostrar mas aquilo que vocês conhecem de botes de robôs de atendimento no mercado hoje está na sua infância muito rapidamente vocês vão ser atendidos por humanos digitais quem quiser entra entra na internet e coloca esse termo robôs humanos digitais tive já o prazer de conversar com algumas das empresas que estão protagonizando isso no mundo a próxima coisa essa é mais simples seja rápido apenas seja rápido eu vou tentar mostrar o porquê e a última coisa não encare inteligência artificial com uma tecnologia como foi o CRM ou a RP temos que fazer um projeto com a CRM temos que fazer um projeto com a RP só há duas revoluções no mundo que foram relevantes a primeira foi quando a gente descobriu o ser humano se descobriu inteligente eu tento fazer uma uma cena de como foi o cara se descobriu sou inteligente com a primeira coisa que o ser humano inteligente começa a contar ele começa a contar mentiras ele começa a contar histórias sabe como ele conta mentira ele tem que fazer o seu bando sobreviver então ele diz para todo mundo dá a caça ali e coar todo mundo para lá e coar com o bando dele para onde está a caça ele começa a criar estratégia ele começa a planejar e aí ele se descobre inteligente tudo o que aconteceu de lá para cá foi melhoria de processo e agora todos nós estamos tendo o prazer de viver a segunda revolução aquilo que eu chamo de segunda revolução em que nós não detemos mais a inteligência como exclusiva do ser humano e nós temos que conviver com isso e eu tenho muita clareza de que essa é a nossa última chance de provar que somos humanos para dar exemplos diretos com a emater a emater digital deve preceder a emater presencial a emater deve entregar ao agricultor a informação que ele precisa na hora que ele precisa a emater deve entregar serviços digitais a emater não pode ser intermediária da informação e dos serviços eu não tenho nada contra a google admiro a google fortemente mas vou contar um caso rápido para vocês um dos nossos clientes é da área de saúde eles foram fazer um grande portal aí eles viraram para mim e falaram nós queremos que o nosso portal seja referência de informação na área médica eu olhei para isso assim então vocês querem ser google não dá a google pretende ser cada um cada uma das empresas porque ela detém o que nós ainda não detemos me permitam dizer nós ela detém os dados ok então a emater não pode ser intermediária ela tem que ser protagonista e pode a emater precisa ser rápida e a emater precisa usar inteligência artificial esses seis paradigmas definem o que nós temos que fazer quem quiser depois eu passo com o caminho que eu sugiro um avatar da emater aquele que vai ser o twin digital da emater vocês estão no campo da produção e distribuição de informação e serviços na área da agricultura para explicar o que é isso a criação de um avatar eu queria mostrar esse gráfico que eu tive o prazer de obter semana passada na reunião com um grande banco em São Paulo isso que vocês estão vendo vocês estão vendo aqui embaixo desculpe vocês estão vendo aqui a data de 1º de março é a data de entrada no ar do robô de atendimento é um banco digital então não vou citar o nome a data de entrada do ar 1º de março em 6 meses aproximadamente 6 meses o robô digital está retendo na primeira milha de atendimento significa o robô digital está concluindo o atendimento de 84% dos clientes 16% dos clientes vazam para a segunda milha que é um ano ou seja em 16% dos casos o robô ainda não consegue resolver e entrega o atendimento para humanos e pasmo dos 16% que são entregues aos humanos só 5% são retidos pelos humanos reparem é muito importante entender isso 84% em 100% é retido pelo robô do que é entregue aos humanos 5% 5% em 16% é retido pelos humanos cerca de 1 terço contra cerca de quase 90% 85% isso aconteceu em 6 meses em um banco brasileiro um banco digital brasileiro eu posso garantir a vocês que a grande disputa na área bancária está se dando em torno da iniciativa digital e de robôs de atendimento que vão ser cada vez mais qualificados quando a gente pensa nisso a gente tem que entender e aqui eu vou dar um exemplo para vocês nós estamos na era em que não dá mais para pensar será que nós vamos ter robô será que a Imater precisa de um avatar digital esse gráfico que eu estou mostrando ele mostra aqui nas ordenadas a frequência das intenções para ficar mais fácil vamos falar do nosso caso por exemplo na Copasa 90% das pessoas ligam para a Copasa e vão pedir o que? religamento religação de relógio e remissão de ponta são poucas intenções que as pessoas têm o restante elas vão pedir outras coisas isso a gente chama de short head ou cabeça curta eu posso construir um robô que rapidamente assume o atendimento massivo daquilo que eu sei que se repete muito mas são poucas intenções à medida que essas intenções começam a evoluir a gente chama de começa a se formar cauda longa então olha só a primeira pergunta se o sol está pobre em cálcio o que devo adicionar? se essa é uma pergunta de cabeça curta significa a maioria das pessoas vão perguntar então um robô é capaz de atender mas se eu evoluo para cauda longa eu tive que pesquisar para fazer esses slides viu gente como faço para cultivar a cambucá verde de orelha se eu tiver que programar isso programar não porque não se programa mas se eu tiver que treinar um robô para entender que o cambucá verde de orelha não é qualquer cambucá um cambucá verde de orelha vocês imaginam a quantidade de esforço de informação que eu preciso fazer isso define para nós alguns caminhos na primeira etapa eu respondo aquilo que vai resolver o problema de demanda rapidamente na segunda eu começo a treinar o robô e eu vou dar um exemplo com imóveis para ficar mais claro imagina se eu entro num robô e pergunto assim quantos quartos tem esse imóvel que você está me oferecendo 90% se não 100% das pessoas vão perguntar isso mas quantas pessoas vão perguntar assim qual é a marca da torneira da pia do banheiro que vocês vão instalar nesse apartamento poucas pessoas perguntaram isso mas quando perguntadas elas terão que a resposta e nessa hora e a gente já está fazendo isso por exemplo na associação brasileira de bares e restaurantes nessa hora é como se o robô dissesse assim vou perguntar aos universitários e uma outra caminhada de machine learning vai responder para esse cara porque ela leu os documentos descritivos do apartamento ou leu tudo que existe publicado sobre o cambucá e responde olha eu achei esse trecho aqui de um livro que responde a sua pergunta a forma como nós vamos consumir vídeo imagens vai mudar rapidamente imagina o seguinte muito em breve vocês vão poder chegar para o Netflix e falar assim eu quero ver um filme que aparece um cara na frente do bar com os braços abertos namorando alguém lembra que filme é esse? será que eu te escrevi tão mal assim? qual que é? Titanic exatamente hoje você não consegue pesquisar assim existe uma aplicação chamada Watson TED existe uma aplicação chamada Watson TED que permite que nós consumamos micro conteúdos significa o seguinte se eu entrar lá e perguntar para o Watson TED que já mapeou todo o conteúdo do TED em língua inglesa qual é o futuro da agricultura orgânica ele vai trazer para você os trechos do vídeo cerca de 20 segundos de cada vídeo que fala sobre o assunto ele não vai te pedir para assistir um vídeo de 20 minutos e olha que o TED já foi uma revolução em termos de duração de vídeos o mais desafiador gente é que não termina por aí há duas tendências enormes que vão eclodir nos próximos 3 a 5 anos a primeira delas é a computação quântica nós estamos falando o que essencialmente de poder computacional eu fui assistir no evento da EBM uma palestra de computação quântica de uma professora pós-doutora química que estava estudando os efeitos da talidomida ela queria entender porque que a talidomida causou o que causou na década de 60 eu entrei na palestra e confesso para vocês que eu não entendi patavina do que a mulher falou porque não se tratava de computação quântica se tratava de química e de como ela estava desenvolvendo os modelos dela nos computadores quânticos mas um outro exemplo muito bom do que está se fazendo com computação quântica 3 dos maiores bancos do mundo estão usando computação quântica para fazer avaliação de concessão de crédito vocês tem ideia do que significa isso significa que o cara vai conseguir analisar se você espirrou e se por causa do seu espirro você vai ficar gripado e você vai pagar sua conta estou exagerando gente mas significa a capacidade de analisar em vez de algumas dezenas algumas dezenas de dados sobre o tomador de empréstimo todo o ecossistema em que ele está inserido de forma inclusive que inaugura a era da ética computacional porque eu posso chegar ao ponto de restringir pessoas por conta de coisas que elas nem sabem que tem então é muito sério o que vai acontecer daqui pra frente mas se nós temos a era do shorthead a era do longtail está vindo por aí algo além da computação quântica no primeiro caso eu tenho respostas diretas no segundo caso respostas diretas conhecimento enciclopédica alternativas pra terminar numa coisa que vem nos próximos cinco anos que foi lançado pela IBM no ano passado chamado produção de análise e argumento a IBM lançou no ano passado no segundo semestre eu tive a oportunidade de ver o funcionamento em fevereiro nos Estados Unidos um projeto chamado projeto debater basicamente você dá um tema ao debater por exemplo eu devo ou não usar defensivos agrícolas na agricultura o debater é capaz de rastrear todo o conteúdo disponível sobre o assunto e produzir um conjunto de argumentações a favor e um conjunto de argumentações contrárias mais do que isso ele é capaz de debater com seres humanos quem quiser é só entrar no youtube e colocar a IBM project debater ele é capaz de debater com seres humanos e usar os argumentos apresentados apresentados pelos humanos para construir ou modificar a sua argumentação diante desse cenário eu termino por dizer o seguinte não é um cenário apocalíptico não é certamente não é nós estamos diante da última possibilidade de nos provarmos humanos nós não seremos mais importantes porque somos inteligentes mais ou menos inteligentes nós temos que inaugurar era de nos tornarmos importantes pela simples razão de sermos humanos se nós não dermos conta desta missão eu não tenho a menor dúvida de que as máquinas nos superarão nós estamos tentando nós estamos apavorados com as máquinas naquilo que elas são melhores e não estamos pensando que se nós a partir de agora como país como nação e como planeta entendermos que esse é o nosso mundo esse é o mundo onde nós podemos viver de igual para igual nos tornarmos iguais e nos valorizarmos só por sermos humanos não há paradigma que precisa ser resolvido e os randos não terão a necessidade de destruir o que quer que seja hoje infelizmente se eu programasse um novo e desse a ele a seguinte instrução você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para preservar o planeta Terra hoje infelizmente se eu tivesse um pingo de juízo ele nos destruiria muito obrigado